Profissionais de saúde realizaram hoje de manhã mais um manifesto em Ribeirão, no centro da cidade. Enfermeiros do Hospital Santa Tereza e do HC pedem a regulamentação da jornada de trabalho, aumento do piso salarial e mais equipamentos de proteção e segurança para os funcionários. Aproveitaram o ato para homenagear colegas de profissão que morreram em decorrência do novo coronavírus. Qual é o objetivo dessa nossa manifestação hoje? É chamar a atenção da população que a doença, por mais que tenha leitos ainda, que a cidade veio para a fase amarela, a gente tem que tomar todos os cuidados ainda, porque os profissionais da saúde estão sofrendo dentro dos hospitais, os profissionais de enfermagem tiveram suas férias canceladas já duas vezes, o nosso salário é muito baixo, o governo não nos respeita. Aí o profissional da saúde que faz 30 horas semanais para que possa prestar um serviço de qualidade, ele dobra a sua jornada, ele trabalha em outro local, ele faz plantão remunerado, aí na verdade ao invés de trabalhar as 30 horas semanais, ele trabalha 60, 70 horas ou até mais. A gente reivindica salário justo, o que não tem, há 25 anos que não tem aumento, a gente realmente não tem aumento, não tem nada e a sede moral tem muito, muito naquele hospital. Então é tudo isso, a gente trabalha sob pressão e o salário pouco demais, o que eu posso dizer é que só quem tem muito amor à profissão que continua trabalhando nessa área. A Secretaria Estadual de Saúde informou que foram comprados mais de 57 milhões de equipamentos de proteção individual e que protocolos foram reforçados para garantir a qualidade de vida e assistência das equipes. Afirmou ainda que no primeiro trimestre, o governo de São Paulo autorizou a contratação de 350 profissionais para o HC. Quanto ao Hospital Santa Tereza, falou que segue prestando toda a assistência e que estão em análise medidas para o reforço do quadro profissional da unidade. Finalizou dizendo que preza pela saúde e segurança de seus profissionais.